O senador Marcos Duval estampando as capas de todos os portais de notícias. Vamos fazer um giro com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato aqui no estúdio. Pavinato, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Inclusive, esse assunto está em primeiro lugar nos assuntos mais comentados de todos os portais de notícias e também das redes sociais. Você tem informação exclusiva em relação, qual é a razão e o motivo dessa ação da Polícia Federal, é isso? Sim, exatamente. Caniato, boa noite. Boa noite, Beraldo. Boa noite, Mota. Boa noite, Dantas. Boa noite a toda a nossa audiência que nos acompanha pela televisão, pela internet e também pelo rádio. E também pela plataforma da Panflix. Ontem nós falávamos aqui do senador Marcos Duval a respeito do desempenho dele na CPMI, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga ou pretende investigar os atos do 8 de janeiro em Brasília. E algumas críticas foram tecidas não só aqui nesse programa contra o Marcos Duval, mas também outros parlamentares da direita, mas em especial ao Marcos Duval. E, de fato, isso causou até a reação do deputado, o nosso colega Cláudio Dantas, ele fez uma observação, que é uma observação pública e notória. O senador Marcos Duval ficou um pouco nervoso, mas é uma observação que ele mesmo deixou pública e notória, né? Revelar trechos de documento, pedaços de papel, fotografias recortadas em jornais de folha, a miúde, como dizia o cancioneiro popular. E, agora à tarde, perto das 16 horas, foi deflagrada uma busca e apreensão determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal e também presidente do TSE, o ministro Alexandre Moraes, em vários endereços do senador. Nessa busca, o que se sabia era do seu desenrolar. O que nós não sabíamos até o momento, soubemos há cerca de meia hora, e acredito que o nosso programa anterior, o 3 em 1, já tenha adiantado alguma coisa, a motivação jurídica, né? Quais são os artigos? Quais são os tipos criminais? Quais são os tópicos da legislação penal que motivaram a busca e apreensão, as buscas e apreensões, aliás, que os endereços são vários, que foram deflagradas, agora, perto das 16 horas. É uma informação que nós obtivemos com exclusividade. Bom, ele é, ele está sendo investigado, neste caso específico, por cinco crimes. Quatro deles estão no Código Penal Brasileiro, e um está numa lei especial, que é a lei que define a organização criminosa. Que crimes são esses? Artigo 153 do Código Penal, que trata da divulgação de segredo. Então, o que que se investiga contra Marcos Duval? Que é uma investigação pro forma, porque ele próprio publicou, divulgou e alardeou, e, dessa maneira, ele acabou registrando em cartório o cometimento desse crime. Divulgação de segredo, diz esse artigo, divulgar alguém sem justa causa, e o único problema aqui, como nós vamos ver, é a questão da justa causa. Se ele tinha uma causa justa, nobre, de boa fé, de interesse jurídico, pra ter divulgado isso. Então, divulgar, sem justo motivo, conteúdo de documento particular, ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, mesmo que ele não seja destinatário, o fato dele deter e saber da confidencialidade, e, divulgando, a fim de prejudicar outra pessoa, essa pessoa comete crime. Essa pessoa comete crime. E esse é um crime que é qualificado, ele se torna mais sério, quando ele rejuta em prejuízo, pra administração pública. E porque ele causa um prejuízo, a administração pública, por se tratarem de documentos oficiais, documentos sigilosos, da União Brasileira, esta ação penal, ela passa a ser incondicionada. ou seja, os envolvidos nesse documento, não precisam representar, ir atrás da investigação e da punição, por se tratarem de papéis da administração pública, a ação penal é incondicionada, ou seja, ela pode ser aberta, por qualquer autoridade, do sistema de persecução penal. E foi o que aconteceu. Este artigo é o que inaugura a busca e a apreensão, mesmo sem que tenha havido antes uma notícia crime, uma representação criminal contra o violador desse documento que é sigiloso. Continua a investigação ainda, pretendendo saber se ele cometeu este crime em associação criminosa ou fazendo parte de organização criminosa. A associação criminosa, ela está no artigo 288 do Código Penal, que é associarem-se três ou mais pessoas para a prática de qualquer crime. Agora, pode ser que esta hipótese seja descartada caso se configure o artigo segundo da lei que define a organização criminosa, que é a lei 12.850 de 2013. O artigo segundo, qual que é a diferença da associação para a organização? Associação criminosa, três ou mais para praticar qualquer crime. Só que isso fica mais agravado, fica mais sério quando a partir de quatro pessoas você se organiza, você se estrutura para cometer um crime ou vários crimes cuja pena maior ultrapasse o tempo de quatro anos de reclusão. Então veja, quando eu tenho quatro pessoas ou mais e um crime mais sério com o tempo de prisão mais elevado previsto na lei, eu tenho a organização criminosa cuja penalidade é maior que da associação. E dois outros crimes, que são crimes que estão na ponta da língua do brasileiro, que é o artigo 359L, que é o tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. institucionais. Talvez, talvez, esteja se investigando Marcos Duval pela prática desse crime por conta das suas reiteradas manifestações de tentar colocar a pecha no ministro Alexandre de Moraes de parte interessada nas investigações, no processo, no julgamento de tudo que aconteceu no oito de janeiro e são reiteradas às vezes que ele promove condutas diversas para tentar impedir e tornar o ministro Alexandre de Moraes suspeito e por fim, o artigo 359M também do Código Penal quer tentar por meio de violência ou grave ameaça depor um governo legitimamente constituído. Eu acredito com o meu olhar jurídico que o artigo 359M não tem lugar porque estas ações não tem por finalidade depor um governo que foi constituído depois das eleições, mas ele está sendo investigado, não está sendo acusado. Portanto, para resumir, estas buscas e apreensões em diversos endereços do Marcos Duval elas têm origem na divulgação que ele fez de documentos dados como sigilosos, documentos estes da administração pública e ele trouxe a conhecimento de muitos e isso teria atrapalhado, prejudicado a administração pública e pessoas ligadas a ela. E a partir disso então, agora é aguardar os resultados da investigação. É isso, a análise e a explicação jurídica detalhada de Tiago Pavinato sobre a investigação que envolve o senador Marcos Duval e também essa ação deflagrada pela Polícia Federal após a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Vamos a Brasília, capital federal, lá está José Maria Trindade de volta. José Maria, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. muitas pessoas perguntando no chat, inclusive, cadê o José Maria? Cadê o José Maria? Hoje está em um dia especial. Zé, para começar, como avalia essa operação contra o senador Marcos Duval, determinação de Alexandre de Moraes e qual é a repercussão aí em Brasília, hein, Zé? Bem-vindo. Pois é, república em confusão, né? Muito boa noite, Daniel. Obrigado, muito boa noite a todos, boa noite, Pavinato, boa noite, Dantas. Olha, é uma situação de debate político, isso não é polícia, isso é um debate político. Eu acompanhei várias fases de ações no Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, e em nenhum momento o constituinte de oitenta e oito admitiu a possibilidade de uma ação, assim, da Polícia Federal, e uma ordem do Supremo Tribunal Federal, num gabinete de um senador eleito e no exercício da da do cargo. Veja bem, eu nem quero entrar no mérito. Recentemente, ainda nessa semana, que o ministro do STJ liberou um preso, um traficante de drogas, por uma abordagem considerada ilegal. Ou seja, a justiça tem que, tem que admitir, não pode admitir erros na abordagem e, independente da ação, ou seja, do conteúdo, tem que seguir as linhas gerais. O Congresso Nacional é um poder, e hoje um poder muito importante, que cresceu muito nos últimos anos, mas não está se preservando. Por que que eu digo isso? O Congresso não admitia prisões e abordagens desta forma, e como fazia, se depurava. Eu acho que o Congresso Nacional não deveria admitir uma ação assim na sua casa, na sua instituição, na torre do Congresso Nacional. Tinha que expulsar, caçar o mandato de um deputado ou de um senador criminoso, ou de um deputado, um senador que não tenha decoro parlamentar. Já vi deputados caçados ali, por muito menos. Um deputado foi caçado porque tirou uma fotografia com cuecas. A ordem do fotógrafo era fazer um plano da cintura pra cima. O Barreto foi caçado por isso, pra se ter uma ideia. Então, tá tudo errado. A República está precisando de uma reforma e de uma sacudida. Não se pode admitir deputado ou senador que não tenha decoro parlamentar. E uma ação desta natureza e com esta força de um ministro do Supremo Tribunal Federal não é nem o plenário do Supremo Tribunal Federal demonstra ou o Supremo está crescendo em cima do Congresso Nacional ou então o Congresso Nacional está abrigando bandidos, está abrigando criminosos. Ao admitir uma ação assim, os deputados e senadores estão dizendo, olha, nós também temos bandidos aqui, temos pessoas que não seguem a lei. O Congresso Nacional tinha que barrar de alguma forma uma ação assim ou caçar o mandato dele. Não se pode admitir as duas coisas. Ou o senador ou o deputado tem ou não decoro parlamentar para continuar na casa ou o Supremo não poderia fazer uma ação. Trata-se de outro poder. Trata-se de uma defesa do poder. E a própria Constituição exige dos presidentes da Câmara e Senado que defendam a instituição, que defendam as suas prerrogativas. E é crime de responsabilidade não defender uma prerrogativa que é dada pela Constituição. Uma prerrogativa assim não é um direito individual, é um dever e uma defesa da coletividade e da instituição. O que eu diria, resumindo, é que é muito estranho, não se pode achar normal que o ministro do Supremo faça, autorize e mande a Polícia Federal entrar no Congresso Nacional desta forma. Ou o Supremo tem razão e o Congresso admite que tem bandidos nos seus quadros ou o Supremo está crescendo sobre o Legislativo. E no momento, repito, que o Congresso está com superpoderes. O Congresso se fortaleceu muito nos últimos anos e não está entendendo as suas competências. É isso. Nesse primeiro giro de comentários, os nossos analistas, claro, tratam dessa questão que envolve o senador Marcos Duval, Cristiano Beraldo, aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queria, claro, suas considerações iniciais, como avalia a determinação do ministro Alexandre de Moraes, as operações de busca e apreensão da Polícia Federal em três endereços ligados ao senador. E, curiosamente, essa operação acontece no dia do aniversário do parlamentar. Hoje ele completa cinquenta e dois anos que presente, hein, Beraldo? Aniversário inesquecível, não é? Boa noite, Caniato, Zé Maria, Pavinato, Dantas, a todos que nos ouvem e assistem. Vejam, a gente tem, nesse caso, alguns aspectos interessantes que precisam ser considerados. Toda análise jurídica feita pelo Pavinato nos dá a direção, né, do contexto em que essa decisão foi tomada. E as considerações do Zé Maria, eu acho, Zé Maria, que seriam válidas se a gente estivesse vivendo tempos normais. Mas o Brasil de hoje é aquele Brasil que surpreende absolutamente todos os dias, né? A gente imaginar que o Senado Federal teria uma atitude de estabelecer um limite, colocar uma linha dizendo ao judiciário, sobretudo ao STF, dizendo aqui não, dependeria dos interesses internos. Veja, nós tivemos a indicação do Cristiano Zanin, advogado do Lula. Lula disse que estava indicando Cristiano Zanin porque era um amigo, uma pessoa para quem ele poderia telefonar. E mesmo assim, os senhores senadores compraram essa indicação como se fosse a coisa mais natural do mundo. Inclusive, a senadora Damares está dando declarações que vai rever a sua posição de votar contra porque se encontrou com o Zanin e achou ele uma pessoa muito razoável, muito sensível. Então, esse cenário, aliás, além dessa questão do Cristiano Zanin, a gente precisa lembrar que o próprio presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se coloca como um postulante a uma vaga do STF. Não seria ele a criar algum tipo de constrangimento com a corte a qual ele gostaria de fazer parte ou aparentemente gostaria de fazer parte. Então, dentro desse jogo de interesses aonde o interesse público, o interesse do Brasil e do brasileiro é sempre colocado em segundo plano, não há espaço para o Senado Federal, o Congresso Nacional se opor a uma decisão do STF. E aí, a gente tem que olhar o Marcos Duval, senador da República, eleito em 2018, morou muito tempo nos Estados Unidos, tem no seu currículo ali, segundo ele, serviços prestados a SWAT e SWAT, diferente daquilo que muita gente pensa, não é uma força nacional como o FBI e a CIA. SWAT é um grupo especial que muitas vezes ou em geral ele é municipal. Então, Marcos Duval aparentemente prestou lá serviços de treinamento, etc., para algum município norte-americano e aí ele tem muito orgulho disso e imagino que ele tenha seus motivos para ter orgulho disso e tal. Só que é interessante que ele passou anos da sua vida vivendo num lugar que já é civilizado. O Brasil está buscando esse status de lugar civilizado onde a gente pode confiar na justiça, a gente pode sair tranquilamente às ruas, a gente pode ter as coisas a um preço justo, a gente ainda não chegou lá. Mas o Estados Unidos já chegou e Marcos Duval viveu lá. Ele entende ou deveria entender como é que funciona um país onde as instituições são sólidas, funcionam, são organizadas. As pessoas lá respeitam as instituições. E aí ele vem para o Brasil, é eleito senador da República, que deveria ser o cargo assim mais elevado do legislativo, onde as pessoas têm ali um grupo de 81 senadores que são os revisores das leis aprovadas na Câmara. Enfim, mas Marcos Duval chega ali e vai dando demonstrações de que não compreendeu o seu papel, não compreendeu a postura que é esperado de um senador da República. Quando ele deu aquelas declarações ainda em fevereiro, dizendo que havia ali uma combinação dele com o Daniel Silveira, Jair Bolsonaro, para tentar gravar o Alexandre de Moraes, enfim, uma conversa completamente atrapalhada que depois ele desmentiu, ele trocou a versão, etc. A gente precisa lembrar que ele disse que ia renunciar. Ele anunciou com todas as letras que ele ia renunciar e ia voltar para os Estados Unidos e encerrar a vida pública dele. E aí não é surpresa entre se tratando de Marcos Duval que no dia seguinte ele já desdisse o que disse e ficou tudo por isso mesmo. E ele foi se atrapalhando como ele vai se atrapalhando. Ele tenta simplificar tudo, ele tenta justificar tudo, colocar tudo de uma maneira em que ele pareça ter razão, mas o fato é que a sua postura é inadequada, é incompatível com aquilo que se espera de um senador da República. E ele foi cavando este tipo de relação complicada com o judiciário, fazendo acusações e tal. E aí, no Brasil de hoje, por mais que a gente justifique que as pessoas precisam ter liberdade de expressar a sua opinião e se fizerem acusações devem sempre responder por elas, mas que o parlamentar tem a sua liberdade de expressão garantida pela imunidade parlamentar, etc. Mas o Brasil que a gente vive hoje não é esse Brasil onde aquilo que a gente lê na Constituição e nas leis é exatamente o que vale. E, sobretudo, Marcos Duval que está no Senado, que está ali, vizinho ao Supremo Tribunal Federal, que deveria acompanhar as notícias, entender muito melhor do que nós como é esse clima ali entre o Judiciário e o Legislativo Executivo, ele devia entender que ele teria um papel a cumprir que, para fazer os seus protestos, para que ele pudesse se contrapor às coisas que ele não concorda, ele deveria usar uma estratégia de eficiência e não simplesmente ficar aí bradando coisas ao Léo na internet e não conseguindo avançar em nada. Ele simplesmente se expôs, colocou um monte de coisa, mas não provou absolutamente nada. E aí fala de pendrive, disso, de documento, como citou o Dantas ontem e tal, é tudo uma confusão quando se trata de Marcos Duval. Está aí o resultado, vai ter que arcar com esse ônus e vai ter que responder à justiça perante essas investigações que estão em curso. É isso, Pingos nos diz, edição especial repercutindo justamente as ações da Polícia Federal contra o senador Marcos Duval, que é investigado pelo suposto cometimento dos seguintes crimes, inclusive informação exclusiva da Jovem Pânios. Então, divulgação de documento sigiloso, associação criminosa, atentado à soberania do país, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Enfim, a gente vai continuar com o nosso giro com os analistas aqui da Jovem Pânio. Vamos a Brasília, lá está Cláudio Dantas. Dantas sempre tem informações de bastidores em primeira mão. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também, claro, quero suas considerações iniciais e quais foram as repercussões aí na capital do país. Bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Favinato, Zé Maria, de volta aqui. Beraldo e toda a nossa audiência. Não sei se o Mota está aí também. Bom, vamos lá. Essa operação, ela, a gente já tem aí toda a fundamentação jurídica para ela. Os fatos são notórios, são conhecidos. O Marcos Duval tem tido um comportamento que não tem nenhuma relação com o que se espera de um senador no exercício do mandato. Ontem, eu o critiquei aqui, parece que ele ficou chateado, fez uma live citando o meu nome. E eu repito, repito aqui, reitero as minhas críticas, o comportamento aloprado de parlamentares acaba dando aso a ações que às vezes nos parecem exageradas. só que é o seguinte, primeiro, busca e apreensão em gabinete de senador ou de deputado é uma coisa absolutamente normal, especialmente partindo de um ministro do STF. Quem for o privilegiado, o inquérito está no STF e se o ministro acha que por bem fazer, determinar uma busca e apreensão, que o faça, é quem tem prerrogativa. Nós já tivemos inúmeras investigações, operações que fizeram esse tipo de atuação, inclusive com, muitas vezes, com a comunicação e autorização dos chefes das casas, né? A gente não tem os detalhes ainda dessa decisão, mas nós vimos ali no procedimento da busca e apreensão da Polícia Federal, ela é feita em parceria com a Polícia Legislativa. A Polícia Legislativa bloqueou o acesso ao gabinete do senador, bloqueou, inclusive, os elevadores, o andar inteiro, a imprensa ficou toda embaixo, aguardando informações para que, então, esse bloqueio, para que a Polícia Federal fizesse o seu trabalho. Então, me parece que foi uma ação coordenada, eu acabei de conversar com alguns integrantes da CPMI do hoje de janeiro que já haviam sido, já haviam tido, vamos dizer assim, indicações de insatisfação do ministro Alexandre Moraes em relação ao comportamento de Marcos Duval, especialmente em função justamente desse, de divulgação, de vazamento de relatórios aí da BIM, de informações levantadas pela BIM, algumas informações já circularam na imprensa, já vazaram de outros lugares, mas o Marcos Duval fez disso uma campanha política. E o que me surpreende é o seguinte, ele é integrante do colegiado que está investigando os atos do oito de janeiro. Por que não pegou essas informações que ele tem e colocou dentro da CPI? É isso que eu não consigo entender, o sujeito tem um cargo dentro do colegiado que investiga esse caso, que é um caso que não pode ficar restrito a um mandato, ele não pode usar isso para benefício próprio. Se ele queria que fosse investigado, ele trouxesse a informação não oficial e colocasse dentro da CPI se a CPI não quisesse investigar, não quisesse aprovar a requerimento, ele que trouxesse essa investigação para dentro da CPI e dissesse, olha, o relatório está aqui, ele é não oficial, mas eu quero que a CPMI investigue, solicite formalmente essas informações para que nós possamos analisá-las no colegiado e proceder às diligências necessárias. O que o Marcos Duval faz é alopragem, é amadorismo e é crime também. Está aí vazando opção de informação que deveria, poderia ter tratamento oficial de maneira absolutamente tranquila. Então, não dá para entender o que passa na cabeça dessa gente, simplesmente não dá para entender. Vamos aguardar a decisão, sair a divulgação da decisão para ver nos detalhes essa fundamentação, mas está aí, está colhendo o que está plantando. Se você colhe vento, planta vento, colhe tempestade. Olha, que o Marcos Duval sirva de exemplo para outros nomes da oposição para que trabalhem de forma profissional. É isso que a sociedade espera de uma oposição, uma oposição tecnicamente eficiente, moralmente digna de ocupar um mandato e não uma maluquice, uma alopragem, ficar fazendo show de rede social. É isso que se espera. Então, assim, que sirva de exemplo. A oposição, por enquanto, está tomando uma surra dos governistas dentro da CPMI. justamente por incapacidade técnica, por incapacidade política. Política. Eles são incapazes de articular a aprovação de requerimentos. E são incapazes de expor as contradições do próprio governo. Porque quem está, quem fica nu nesse processo é o governo, que fica tentando o quê? Impedir que uma investigação parlamentar avance. Por quê? Está com medo de quê? Está com medo de que se descubra o quê? Uma suposta omissão de essa ou daquela autoridade? Então, que se faça o trabalho técnico e político. E que o caso do Marcos Duval sirva de exemplo. Aliás, eu conversando justamente com essas lideranças aqui da CPI, integrantes da CPMI, do oito de janeiro, já me disseram que o Marcos Duval muito provavelmente será substituído, será expulso da CPMI. é isso que ele conseguiu com a atitude dele, com o comportamento abilolado dele. do oito de janeiro. Obrigado. Obrigado.